Ontem foi um dia terrível para o Brasil e sobretudo para o jornalismo. A morte trágica de Ricardo Boechat pegou todos de surpresa. Jornalistas do SBT prestaram homenagens ao apresentador. A notícia da morte foi recebida com choque pelos colegas de profissão. Ele trabalhava com a opinião, a dimensão do fato e o fato. Os três igualmente sagrados para ele. E tinham a posição crítica diante dos poderosos, diante do poder. A carreira de Ricardo Boechat como âncora na televisão começou em 2006, quando se mudou para São Paulo para apresentar o Jornal da Band. Na época, dividia a bancada com Mariana Ferrão. Para o Boechat não importava o esforço que ia dar para contar a história, mas não importava quem é que ia ouvir essa história e como a informação ia chegar a quem de fato interessa, que é o público. Nos 13 anos à frente do jornal, Boechat comentava os assuntos polêmicos e trazia informações exclusivas. Conhecido pelo bom humor, o jornalista também fazia graça. E até amanhã. Ele é muito mais do que o melhor jornalista, o melhor repórter, o melhor comunicador do país. O Boechat é um cara humano espetacular. Mas nunca abandonou o espírito de repórter. O maior talento do Boechat era o de ser um grande repórter, de apurar informações como poucos, com inteligência, com senso crítico e com uma disposição que ninguém conseguia demonstrar. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão lamentou a morte de Boechat. Em nota, afirmou que era dono de um estilo inconfundível e honrou a profissão de jornalista, exercida com ética e compromisso com a verdade dos fatos. Ricardo Boechat deixou amigos e colegas em todas as grandes redações de televisão. Eu mesma fui editora do Jornal da Band durante dois anos e nesse período eu convivi diariamente com o Boechat. Ele era severo e eu tomei algumas broncas, mas também aprendi muito. Foram lições de jornalismo e de humanidade. A editora Carla De Boni trabalhou com o Boechat durante seis anos. Ela ainda guarda os bilhetes que recebia do Âncora durante o jornal. A lição que o Boechat nos deixa é de fazer um jornalismo muito humano, de olhar para aquelas pessoas que estão falando ali naquela matéria, de dar um peso para as autoridades, mas pensar que é no povo que está ali a história. Eliette Albuquerque trabalhou com o Boechat como editora e chefe de produção e lembra do cuidado do jornalista com os e-mails dos telespectadores. Ele respondia um por um e ele sempre dizia, aqui tem notícia. Ele era uma pessoa que via à frente. A gente estava começando um assunto, ele já sabia qual era o ponto que ia ser notícia, o que era importante e ele era o nosso capitão. O âncora do SBT Brasil, Carlos Nascimento, está fora de São Paulo, mas fez questão de deixar uma homenagem. Vinha sempre dele o furo, a melhor informação. Ricardo Boechat foi um gênio do jornalismo, sem exagero. Há pouco tempo, no Congresso da Aberte, em Brasília, a última vez que eu o vi, ele foi para a plateia, subiu no palco, me abraçou e disse assim, devo muito a este cara. A mim, Boechat, a mim você não deve nada. Nós, eu, os brasileiros, o jornalismo do Brasil é que devemos muito. Por que você foi para nós um exemplo, um mestre incomparável? Impressionante como esse tipo de tragédia mexe com a gente e faz a gente pensar, na verdade, no que é importante para a nossa vida. Ele estava bem, fez uma palestra e, de repente, morreu. Como é efêmero, como passa rápido. Nós temos que valorizar as coisas importantes da vida. Abraçar quem a gente ama, olhar no olho de quem a gente ama, dar um bom dia, uma boa tarde, tratar todo mundo de forma cortês e amar as pessoas acima de tudo. Porque a gente não sabe se no outro dia, daqui a uma hora, daqui a um minuto, a gente vai tê-las novamente. Ricardo Boechat deixou um legado no jornalismo. Nós, como jornalistas, ficamos menos críticos e o jornalismo mais pobre. O Tribunal de Contas...